A procura do Menino de Ouro Bem-vindos ao meu cabarim do Menino de Ouro Bom, antes de começar a maquiagem, chegou o momento de escolher o meu look do dia pro Menino de Ouro Só que agora vocês não podem entrar, hein? Esse ano a inspiração é ela mesma, a própria Karina da primeira temporada do programa A gente manteve essa carinha de esporte, mas uma coisa mais... A gente tentou dar uma refinada nisso, entendeu? Pra não ficar aquele esporte tipo uniforme de futebol Você pode ver que todas elas tem uma pegadinha meio de esporte, ó Tá vendo? É um shorts bacana, mas uma carinha de esporte Aqui também é um shortinho, mas é um shortinho que já dá pra usar uma carinha mais de festa Uma coisinha mais com brilho A gente tá tentando usar nela pras entrevistas que ela vai pra sua família e tudo mais Que daí é onde a gente coloca também salto, a gente dá uma incrementada na maquiagem e tudo mais E essa coisa do campo, a pegada é quase que a mesma, só que aí a gente já tira o brilho E aí tem mais esportivo mesmo, tá vendo? Muita botinha que ela gosta Aí aqui a gente já vem pros saltos, que é onde ela usa nessa história de fazer as entrevistas, sair pra rua Que a gente deixa ela mais glamourosa, com brilho e tudo mais Daí a gente já parte pro salto também Vou mostrar pra vocês também as opções de vestido que talvez ela use na curativa de imprensa É uma das opções também A carinha é fácil de vestir, ela topa quase tudo Ela é tranquila, é segura, então a gente não tem problema pra vestir ela Momento maquiagem e cabelo Aqui pra mim leva em média uma hora E mudaram algumas coisas aí do programa da primeira temporada pra agora Antes eu usava bastante cabelo preso Trancinhas, penteados mais divertidos Agora, enfim, nós optamos aí por um cabelo mais solto, mais natural A maquiagem ficou aí um pouquinho mais fashion, um pouquinho mais reforçada Nos momentos que eu faço as visitas nas casas dos meninos Então é um momento especial pra eles Eu tô sempre sendo recebida por uma certa festa Então vou preparada pra festa Eu posso usar um pouco mais aí na maquiagem Fazer um olho mais forçado Tô feliz, é que o pessoal respeita o meu gosto Eu também posso estar optando, palpitando Eu vou contando um pouquinho mais durante o processo Vocês vão vendo a minha transformação Eu não sei o que dizer se eu gosto mais do lado mais mulherão Que é o que tá sendo mais aproveitado na segunda temporada Ou se é a história mais espojada, mais menina O meu estilo é eclético E vai de acordo com o meu astral De acordo com o meu momento, com o meu dia Muita emoção aí na casa dos meninos Nas horas de conhecer as famílias As histórias de cada um deles O público de casa que aguarde Vão se emocionar juntos, tenho certeza Vestidinha com as cores da bandeira Tô bem Tô bem ventilada Bem fresquinha Bem feminina Graças Aqui, ó Ó, ó Ó É o figurinista top do top Que eu mereço Pronto, é para as fotos A gente vai fazer uma sessão de fotos aqui Porque a gente não filma só A gente faz fotos, conversa com os meninos Agora eu vou, porque eu tenho que trabalhar, né? A procura do menino de ouro